e olha só olha só tô aqui na rua no Brasil e olha só como a rua aqui é bonita olhe para isso e olhe para isso peraí e o e ae e ae e eu e é você interno e o aço do e mentoaira para eu pode me blitzcair ele fala aí você jogou em que em que equipa? em que equipa? em que equipa?